Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Vários estudos publicados em diferentes países mostram que comer carne de peixe diminui o percentual de mortalidade. Para se ter uma ideia, doenças como taquicardia ou arritmia do músculo cardíaco são responsáveis por 50% das mortes e de 15 a 20% por paradas cardíacas. Além dessa boa notícia, a produção de pescado tem um importante papel social. Aumentar a sua produção significa gerar emprego e renda para as famílias e para o país. Hoje vamos conhecer as ações que serão realizadas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura nos próximos quatro anos. E tudo isso a respeito. Para isso, é nossa convidada, a ministra desta pasta, Ideli Salvat. Obrigada por ter vindo, ministra. Obrigada, Diana. É um prazer recebê-la. Prazer é todo meu. Ainda mais num momento como este, que você mesmo registrou, que o Brasil está tomando posse deste potencial fantástico que nós temos não só na pesca, mas principalmente na piscicultura, na aquicultura, na criação. O Brasil, Adriana, tem 12% da água doce do planeta, na forma de rios, reservatórios, lagos. E a gente não usa nada, praticamente nada disto. E temos que explorá-la bem, né, minha amiga? Com certeza, porque no cultivo, na criação, é que está o grande, digamos assim, o grande potencial no mundo, tanto que a criação de pescado no mundo já é responsável por quase metade do pescado consumido no mundo. E vem crescendo, crescendo, crescendo. E o Brasil também tem crescido, inclusive, a taxas maiores do que a média internacional. Nós estamos crescendo na faixa de 12% ao ano na criação. Então, ministra, só para aproveitar a sua deixa, quando a senhora fala em criação. Criação é aquela pessoa que produz o peixe para que ele seja em cativeiro. Em cativeiro. Então, e isso pode continuar crescendo. É um mercado latente? É um mercado latente e é uma forma de você produzir em larga escala, né? Eu costumo, para as pessoas poderem entender qual é o potencial, mas também quais são as dificuldades, eu costumo sempre comparar com a questão das aves, né? O Brasil hoje é um grande exportador, um dos maiores do mundo exportadores, produtores de aves, de frangos. De frangos, né? Mas nós não criamos mais as galinhas no quintal, né? Nós criamos as galinhas em aviários, entende? Com toda uma escala de produção, com uma cadeia produtiva que vai desde a produção do ovo, né? Do pintinho, depois a ração, o manejo, o corte, a industrialização, a logística. E isso tudo nós temos que fazer para o peixe. E com um pouco mais de dificuldade, porque enquanto você tem alguns tipos de aves que são possíveis de serem criadas e produzidas desta forma, no caso da aquicultura, vai desde rã, ostra, marisco, mexilhão, vieiras, peixes de inúmeras e incontáveis espécies que é possível você cultivar. E para cada um deles tem que desenvolver a pesquisa, né? Você tem que saber como é que você produz, como é que você alimenta, porque, comparando com as galinhas, criar no quintal tem uma facilidade, demora mais, o rendimento é menor. Quando você cria no aviário, você amontoa, aí o risco de doença é maior, a maneira de você tratar a alimentação é outra. E isso tudo precisa ser desenvolvido também, né? Para os produtos da água, como a gente chama, né? Os bichinhos da água, né? Ministra, mas aí a gente abre uma série de opções, uma série de leques. É para você que está em casa, pode pensar com carinho a respeito. Por exemplo, você pode, desde a parte de produção, a parte de comercialização, a parte de estocagem desses peixes, exportação, nós podemos exportar tudo isso, ministra? Nós podemos exportar e veja só, nós temos 8 mil, mais de 8 mil quilômetros de costa, aonde nós pescamos, mas nós podemos criar, né? Os tanques redes. Por exemplo, o meu estado, Santa Catarina, é o maior produtor de ostra e marisco cultivado, tá? São aquilo que a gente chama de fazendas marinhas, né? Áreas no mar, aonde os pescadores vão lá, os maricultores vão lá, colocam as gaiolas para as ostras crescerem e as cordas para os mariscos, né? Também crescerem. São pequenas extensões, coisa mínima, com uma produção fantástica. Então, olha, tudo que nós poderíamos estar criando nesta costa imensa. E tudo que nós poderíamos estar criando nas águas interiores, como a gente chama. Inclusive, os números são, assim, muito emblemáticos. Se nós colocássemos tanque rede, que é o dispositivo, né? Que você cerca para poder engordar o peixe, né? Dentro da água, se você colocasse tanque rede em 1% da lâmina d'água que nós temos hoje só nas usinas hidrelétricas, nós já produziríamos mais peixe do que a China, que produz ao ano 27 milhões de toneladas. Está brincando, ministra. E existe a possibilidade, o ministério já pensa em como fazer isso se tornar uma realidade? Por exemplo, com uma pessoa que está em casa, que mora aí perto desses lagos, elas podem acessar, por exemplo, o site do ministério e descobrir como elas podem começar a se envolver em tudo isso? Olha, nós estamos agora num processo da seguinte maneira, porque estas águas dos reservatórios, das usinas, são águas da União. Houve, inclusive, uma disputa, um cabo de guerra feio, porque as usinas queriam ter água exclusivamente para a produção de energia. E, depois de muita batalha, nós conseguimos regulamentar de que aquilo também tem que servir para a criação. Então, nós já temos a legislação, o decreto que permite ceder em concessão áreas de água para as pessoas poderem criar. Ou seja, aquele pedacinho de lâmina d'água vai pertencer a uma pessoa. Uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma cooperativa, ou uma empresa. Que bacana! Que, desta forma, com o título de sessão, vai poder acessar crédito para poder financiar os seus equipamentos. Estamos organizando, inclusive, junto ao BNDES, financiamentos, linhas de financiamento, para instalar estes complexos produtivos, que vai desde a criação até a industrialização e, depois, a estrutura, para poder chegar até o comércio. O BNDES vai entrar, de forma pesada, agora significativa, nestes financiamentos. E nós estamos preparando a sessão dos primeiros títulos. Vão começar por áreas marítimas, em Santa Catarina. São 2 mil títulos que nós estamos na fase final para iniciar a entrega, mas já temos títulos para entregar em reservatórios em São Paulo, em Minas e em vários outros estados. Inclusive, aí eu tenho feito um trabalho de percorrer os estados brasileiros e conversar com os governadores numa parceria para que eles agilizem a licença ambiental. Porque, apesar de ser algo de pouco impacto, mas tem que ter o licenciamento ambiental que é dado pelos governos estaduais. Então, nós estamos trabalhando para poder agilizar. A nossa meta é ter, no mínimo, 40 parques aquícolas funcionando nesses reservatórios até o final do ano. Ministra, eu fico pensando, quando a gente fala em pesca, ou seja, ela pesca nos rios brasileiros ou pesca no mar, a gente, habitualmente, já pensa em homens. O que o Ministério tem pensado em alguma coisa que também possa gerar emprego para as mulheres desses pescadores? Bom, tem várias alternativas. Primeiro, é uma ideia equivocada de que só os homens lidam. Temos mulheres pescadoras? Nós temos mulheres pescadoras. Eu sou fracasso, ministra. Nós temos mulheres maricultoras. Na extração, por exemplo, de caranguejo, de siri, de vários tipos de moluscos que são marinhos, muita mulher trabalha. E elas trabalham também muito no processamento. Então, quando chega o peixe, são elas que limpam, que filetam. E agora, o mais recente, que a gente tem, inclusive, uma perspectiva interessante, depois eu vou te contar, que elas estão trabalhando com o couro, curtindo o couro. E o couro de peixe é um couro muito bom e muito bonito. A ponto de, agora, na última viagem que eu fiz a Roma para participar da COF, da COF, que é a Comissão de Pesca da FAO, as grifes de moda, capitaneadas pela Gucci, na Itália, estão interessadíssimos em exportar o couro de peixe brasileiro para sapatinhos, bolsas e cintos. Está brincando, ministra. Então, seria uma outra, completamente... Outra alternativa. Outra alternativa para que você possa agregar valor à produção da aquicultura. Então, tem um viés aí, feminino, na parte da pesca, que tem um potencial muito grande e muito bom. Ministra, uma outra curiosidade, assim que, claro, como aquela pescadora que nunca pescou nada, porque a única coisa que eu pesquei foi um lambari pela barriga. Então, se lançou... Mas, para entender de peixe, você não precisa, obrigatoriamente, ter pescado. É, ministra, mas o que eu queria mesmo saber é sobre a pesca turística. Isso vai ter uma... A gente vai conseguir avancar isso no país? Adriana, em primeiro lugar, a pesca, além da pesca para o comércio, a indústria e tal, a pesca de lazer, a pesca turística, o Brasil tem um potencial imenso pelas diferenças de pesca amadora, de turismo, que você pode realizar desde a oceânica, a da truta no sul do país, entende? No Pantanal, na Amazônia. Então, nós estamos, inclusive, neste momento, terminando a regulamentação na lei da pesca, da pesca amadora, turística e de lazer. porque precisa ter convivência, você não pode colocar o pescador de turismo, de lazer, em concorrência com o pescador que sobrevive daquilo. Então, tem que ter as regras, tem que ter a forma de compartilhar. Agora, é um potencial imenso, porque, em primeiro lugar, é turismo de alto valor agregado. As pessoas que praticam o turismo de pesca, aquelas pessoas que vêm de outros países, que alugam, fretam avião, fretam barco, para ficar 10, 15 dias no Pantanal ou 10, 15 dias lá. Movimentam hotéis, restaurantes. restaurantes, a economia local. E ainda, além de toda esta movimentação da parte turística, mesmo que tem a ver com o turismo, ainda tem um potencial de desenvolvimento de equipamentos. porque toda esta rapaziada aqui, são equipamentos de alto custo também, que o Brasil tem potencial de desenvolver. Mais uma vez, quero usar o meu estado. Está bombando a indústria náutica de lazer, entende, das lanchas, dos pequenos barcos para turismo. E isto tem, inclusive, na minha viagem à Itália, também interesse de instalar indústria náutica de pesca turística, amadora e tal, na Zona Franca de Manaus. Eles querem se instalar até para poder exportar para os Estados Unidos. Então, como eu vou lhe dizer, a história da pesca e da agricultura abre caminhos, espaços de desenvolvimento, de renda, de trabalho, em várias frentes, que vai desde o produto em si, a proteína saudável do nosso pescado, até moda, turismo, lazer, que é um leque que, infelizmente, Adriana, no Brasil nunca se deu a devida importância. Com todo esse potencial de água. que nós temos. Por isso que eu, inclusive no meu discurso de posse, eu fiz esta comparação. Hoje, não é à toa que o Brasil é o maior exportador de carne bovina, nem o maior exportador de aves, porque durante décadas, muitos e muitos anos, teve política, foi desenvolvido pesquisa, crédito, toda a estrutura para que o Brasil se transformasse neste grande produtor destes tipos de proteína. E a partir do momento que a gente passe a fazer o mesmo para a área do pescado, ou seja, desenvolver a pesquisa, colocar crédito, dar incentivo, abrir as diversas possibilidades, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. O Brasil tem potencial também de ser o maior produtor de pescado. Ministra, só para que as pessoas em casa possam acessar e conhecer um pouco mais sobre o Ministério, qual o site que elas podem entrar? É www.mpa.gov.br E lá tem todas as informações. Eu quero agradecer a sua entrevista, obrigada, foi um prazer conhecê-la. Eu que agradeço. E a nossa entrevista foi com a Ministra de Pesca e Aquicultura, Ideli Salvat. E você pode rever essa entrevista, é só acessar www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.